Você sabia que o cristão não deve celebrar o Halloween? Isso mesmo, o cristão não deve celebrar o Halloween, porque o Halloween é um culto destinado aos mortos. Bem, e o cristão acredita e celebra a vida que é Cristo Jesus. Então, o cristão jamais deve celebrar o Halloween, pois a gente sabe o que significa o Halloween. Bem, não veste a sua criança com roupas do Halloween e nem coloque elas para pedir doce ou algo parecido. Mas bem, respondendo, o cristão jamais deve participar do Halloween.